Na festa de ontem, acho que me senti uma maconheira passiva. Ai, gente, olha, eu vou mostrar meu dente. Tô sem aparelho. Mostra a sua cara pra ela. Tô falando cara, não, Nicole. Tô falando cara, sua cara. Eu arranco a sua, ó. Seu canal aqui nessa parafugadeira aqui. Meu canal é quarta-feira que eu vou fazer. Minha linda, e eu vou fazer a minha limpeza hoje. E eu vou fazer a restauração hoje. Então, depois do meu trabalho. Passa fogo na sua bundona. Na sua bundona. O fogo no cu da Nicole. Tô muito perigosa. Ai, Deus. Praga não para. Ah, você tá me fumando. Olha ali, ó. Tô com flash hoje. Gente, a Juliana tá desmaiada hoje. Olha como eu tô bonita no sol. Fica claro, fica bonita, entendeu? Claro, porque você é preta, no escuro fica feio. Seu cunzão cheio de merda é você. Juliana tá com fome. O bucho dela tá com fome. Olha, gente. O que que você falou, Nicole? Tem um novo seguidor. Você já tem um novo seguidor, caralho. Ai, vou parar de falar palavrão. Porque eu assisti um filme e falou que quem fala palavrão é sinal de mente fraca. Eu não tenho mente fraca, você tem, Nicole. Eu acho você mente fraca, Nicole. Então agora a gente... Minha linda, eu sou uma princesa. Uma princesa de mente fraca. E princesa preta, onde que tem? Onde que tem princesa preta? A princesa e o sapo. Vocês nunca assistiram aquele filminho de desenho? É um desenho. Ai, Nicole. Ai, Nicole. Olha, o feijão em cima.